O campeão nascido aqui na região conquistou o bicampeonato do mais importante evento de montaria em touros do país. Conheça um pouco mais, um pouco melhor, Edivaldo Ferreira, o menino de Andradina que virou ídolo no mundo dos rodeios. Nasci em Andradina, me criei em sítio, meu pai sempre morou no sítio, trabalhou no sítio. Eu nunca precisei trabalhar na roça, essas coisas, meu pai sempre mexeu com a parte mais com animais, né? Então, meu pai tirava leite junto com meus irmãos, eu comecei a aprender a lidar com animais também, tirava leite junto com ele. E sempre gostei de mexer com animais, eu acho que competidor de touros tem que ter aquela raiz, a gente tem que vir do animal, você tem que conhecer um touro, você tem que conhecer um cavalo. Eu treino muito, muito, muito touro no meio de semana, então eu estou preparado para isso, estou preparado para montar em touros. O campeonato é o ano todo, ele começa em abril e vai até novembro. Então, não tem como você falar assim, a partir desse momento eu já acho que eu sou campeão. A gente só sabe que é campeão na montar em touros, que tem um campeão quando acaba, na última montaria. Cada evento que você ganha, eles premiam com uma fivela. Aqui tem algumas delas, tem São José do Rio Preto, que para mim é um dos mais importantes, que eu já venci três vezes aquele evento. Primeiro ano que eu fui campeão brasileiro de 2011, e esse ano eu venci outros rodeios, como venci a americana, que foi no meio do ano, que teve dois eventos lá, até chegar nessa. E montei o ano inteiro até chegar nessa, que é de 2012, bicampeão brasileiro. Medo mesmo eu não tenho, entendeu? Eu fico muito preocupado com a competição, de às vezes montar num touro e não conseguir parar, não conseguir vencer os dois segundos, de não conseguir ir bem, não rodeio, entendeu? E decepcionar os fãs e os amigos que acompanham. Eu penso em fazer uma temporada nos Estados Unidos, né? Sonho também com o título mundial, porque para a minha carreira, dois títulos brasileiros e um título mundial, eu acho que vou entrar sem dúvida, vou entrar para a história aí.